Fala galera, beleza? É final de tarde aqui em Curitiba, tá um dia bem bonito, bastante gente praticando esporte aí no parque perto de casa e eu resolvi sair para dar uma volta. Eu tenho caminhado muito ultimamente e eu tenho sentido bastante os benefícios dessas caminhadas que eu tenho feito. Eu tenho caminhado por volta de três vezes por dia, uma de manhã, uma no meu horário de almoço e uma depois da musculação e realmente tem ajudado muito. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre caminhar, exercícios mais de baixa intensidade e a diferença deles para os exercícios de alta intensidade, que eu já mencionei num outro vídeo aí, os tais HIITs que viraram moda há um certo tempo aí e são exercícios bem eficientes no sentido de perder peso, perder gordura. Basicamente a diferença entre eles, ambos são bons para a saúde, ambos queimam aí calorias e te ajudam na perda de peso, a diferença deles é do tempo que você vai demandar para executar eles. Uma caminhada para ser bem eficiente em questão de perda de peso, de queima de calorias, você vai precisar caminhar aí pelo menos meia hora a uma hora por dia para sentir um efeito significativo aí a médio e longo prazo. Já os HIITs eles queimam mais calorias num período curto de tempo, você precisa aí fazer 10, 15, 20 minutos no máximo, você nem aguenta muito mais que isso pelo grau de intensidade deles, então são exercícios bem intensos que demandam, exigem muito de você, como pular, fazer os sprints, que é você correr no máximo da sua velocidade por um minuto, depois parar um pouco, descansar 15 segundos, correr de novo por um minuto, então a diferença é basicamente a eficiência no tempo. Se você pode aí caminhar mais ao longo do seu dia e você se permite ter mais tempo para atividades aeróbicas, eu acho que caminhar é uma boa alternativa porque eu já falei que tem um impacto menor nas suas juntas, a longo prazo causa menos problemas para sua saúde, justamente por serem exercícios leves e fáceis de executar, já os HIITs eles são bem pesados, então podem causar aí problemas a longo prazo, mas óbvio, são muito bons para a saúde. E uma coisa que falam bastante sobre os HIITs é no efeito pós-treino, que existe uma coisa chamada After Burn Effect, que é basicamente quando o seu corpo continua queimando calorias aí depois do treino, então os HIITs são mais eficientes nisso, eles comprovadamente mantêm o seu corpo mais acelerado, então o seu metabolismo continua mais rápido e você continua queimando mais calorias mesmo em repouso pós-treino. Uma caminhada leve como é que eu estou fazendo, assim que eu paro de caminhar, eu paro de queimar calorias. Mas uma das maiores vantagens que eu vejo na caminhada é na questão de estresse, ela realmente é um exercício muito desestressante e tranquilo, tem me ajudado aí a dormir melhor, então realmente eu acho que é um exercício que você deve pensar bem e incorporar aí na sua rotina o máximo que você puder, 15 minutinhos que você tiver ali depois do almoço, ou enfim, ajuda muito e eu espero que você possa incluir mais esse tipo de exercício no seu dia a dia. Um vídeo curto, umas dicas básicas aí quanto a aeróbico, eu posso fazer um vídeo mais elaborado sobre a comparação entre os dois tipos, eu pretendo fazer, mas é só porque me veio na cabeça e eu quis compartilhar com vocês. Isso aí, valeu e até a próxima!